Música Olá sejam todos bem vindos ao nosso canal Confira agora a programação de lives para esta quarta-feira dia 28 Se faltou alguma live galera você pode deixar aí nos comentários Sem mais de alonga confira agora as principais lives de hoje que vai rolar aqui no Youtube E aqui no Youtube as lives terá início às 18 horas com o grupo Tirando Onda O link vai ficar na descrição galera e já comenta aí Escreva nos comentários qual é a sua melhor live para esta quarta-feira dia 28 E ainda você vai curtir a super live com João Bosco e Vinícius galera Arraia dia do agricultor você não pode perder às 19 horas no Youtube E às 20 horas vai rolar a super live do Amazon Music Com o Natanzinho galera às 20 horas no app e também no Twitch da Amazon Music Confira a próxima em seguida E às 20 horas também uma super live você não pode perder com Israel Rodolfo e muito mais galera 285 anos de Jaraguá Jaraguá é show e você não pode perder Israel Rodolfo às 20 horas Confira a próxima E às 22 horas uma super live show você não pode perder com os Menotti galera Dará início às 22 horas no Youtube 373 anos galera de Paranaguá Você não pode perder com César Menotti e Fabiano Então é isso galera são as principais lives de hoje Quarta-feira dia 28 de julho de 2021 Se caso faltou alguma live claro que você pode deixar nos comentários com o nome do artista E é pra todo mundo ficar sabendo Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Deixe seu like para fortalecer Até o próximo Até o próximo Tchau 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 Tchau